Música Governo do Estado amplia a testagem para a Covid-19. Igrejas, shoppings e escolas particulares se preparam para a reabertura. A NEL prorroga suspensão do corte de energia elétrica dos consumidores de baixa renda que estão em dívida. Receita Federal libera amanhã consulta do terceiro lote de restituição de imposto de renda. E perto do prazo final, reforma da Previdência do Estado está parada na Assembleia Legislativa. Hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2020. O TVU Notícias está no ar. Música A partir de amanhã, o governo do Estado vai ampliar a testagem de Covid-19 em todas as unidades de saúde pública. Pessoas com sintomas gripais poderão realizar o teste RT-PCR, que é destinado a pacientes que apresentam sintomas da Covid-19 nos primeiros sete dias. Os testes RT-PCR estavam limitados aos trabalhadores das áreas de saúde, de segurança, aos grupos de idosos e pessoas com comorbidades que apresentavam sintomas da Covid. Essa ampliação da testagem em pessoas diagnosticadas com síndromes gripais ocorre no mesmo momento em que o Estado flexibiliza as atividades econômicas. Nós passaremos a ter um momento de ampliação nessa testagem em todos os municípios do Rio Grande do Norte, através do Laboratório Central em Saúde Pública, algo que já foi mencionado na coletiva no dia de ontem, pelo Berleiro, o diretor administrativo do ASEM. E à medida que essa demanda vai aumentando, se necessário, nos utilizaremos do apoio do Ministério da Saúde para envio de amostras ao centro de testagem. Mas a Secretaria Estadual de Saúde mantém o seu compromisso na agilidade e celeridade desses resultados. Então, a partir de amanhã, todo e qualquer paciente sintomático, até o seu sétimo dia de início de sintoma, se enquadra dentro do grupo elegível para testagem por RT-PCR. Os números da Covid-19 também foram atualizados pela CESAP. O Rio Grande do Norte já tem mais de 1.600 mortes, sendo 11 óbitos nas últimas 24 horas. Ainda estão, em investigação, 200 óbitos. Os casos suspeitos já se aproximam dos 58 mil. Em relação aos casos confirmados, somam-se 46.056 potiguares contaminados pelo novo coronavírus. A taxa de ocupação de leitos no Estado, no início da tarde de hoje, ainda permanece alta, em torno dos 83%. O Estado apresenta um percentual de ocupação geral de leitos de 83%, sendo 80% dos leitos ocupados na região de Saúde de Mossoró, 100% de ocupação na região de Pau dos Ferros, 80% na região de Caicó ou Ceridó, 80% na região de João Câmara e 84% de ocupação na região metropolitana, seguido de 50% de ocupação na região de São José do Mipibu. Além disso, nós temos, nesse momento, seis pacientes esperando ainda na fila para leitos críticos e três pacientes aguardando leitos clínicos, além de 15 pacientes que ainda aguardam o transporte sanitário. Dessa forma, nós totalizamos 278 pacientes já internados em leitos críticos e 241 pacientes internados em leitos clínicos. Igrejas e shoppings preparam reabertura ao público para a próxima semana. Júlio Rocha tem mais informações. Com o avanço da retomada gradual de reabertura, os shopping centers e as igrejas e templos religiosos já têm datas previstas para reiniciarem suas atividades com o público. Enquanto os centros comerciais, galerias e shoppings que não utilizavam ar-condicionado reabriram desde o último dia 22, os grandes shoppings da capital potiguar planejam a reabertura a partir do próximo dia 28 de julho. Para isso, já estão elaborando protocolos e treinamentos das equipes que irão receber os clientes, que deverão obrigatoriamente estar com máscaras e o funcionamento inicialmente será das 12 às 20 horas. A confirmação do dia 28, porém, ainda depende de um decreto da Prefeitura de Natal. Já as igrejas e templos religiosos poderão retomar as atividades com o público a partir do dia 29 de julho. O anúncio foi feito pela governadora Fátima Bezerra em reunião ontem com líderes das diversas expressões religiosas. Será publicada uma portaria regulamentando as regras sanitárias de acesso aos locais, que não poderão ultrapassar o quantitativo de 100 pessoas. Entre as regras que deverão estar na portaria, será o obrigatório o uso de máscaras, como também a disponibilização de álcool gel e restrição do acesso de pessoas que fazem parte dos grupos de risco aos locais. As missas e cultos deverão continuar também sendo transmitidas de forma online. Júlio Rocha, para o TVU Notícias. E as escolas privadas também estão nos preparativos para a reabertura, adotando protocolos de segurança para retomar as aulas em agosto. Com a previsão da retomada das atividades para o dia 14 de agosto, as escolas particulares do Rio Grande do Norte definiram planos de biossegurança para a retomada de aulas presenciais, seguindo as recomendações das autoridades de saúde em virtude da pandemia do novo coronavírus. Segundo o Maralês, da Associação dos Colégios Particulares do Rio Grande do Norte, está sendo realizado um trabalho preventivo em parceria com o SEBRAE e o SENAI para que as escolas possam estar preparadas para esta retomada. O nosso protocolo foi pensado na segurança dos nossos alunos, famílias e colaboradores, desde a aferição de temperatura ao entrar na escola, a higienização dos calçados, a utilização das máscaras, o distanciamento necessário, até a capacitação da nossa equipe. Tudo para receber os nossos alunos e as nossas famílias com segurança. Cristine Rosado, diretora de uma escola privada da capital Potiguar, destacou que está sendo realizada toda uma preparação estrutural e informativa para o retorno com segurança de toda a comunidade escolar. A escola é um espaço de aprendizagens. E agora é hora de uma nova aprendizagem. É hora de um possível retorno quando o comitê científico achar prudente e um retorno com o máximo de segurança possível. E para isso, nós precisaremos implementar um protocolo de segurança que foi feito com base em muitos estudos. Com base em referência de outros países, com base num doutor João Prats, com base nos estudos do doutor João Prats, infectologista da rede Saber, que nos auxiliou. Com base no selo de biossegurança da rede Sebrae, com feitos muitos treinamentos para funcionários, faremos também muitas formações para alunos, para que eles se habituem a essa nova realidade. A escola precisa viver esse novo momento junto aos seus alunos. Na entrada da escola, faremos aferições de temperatura, terá uma barreira, né? Aferições de temperatura, limpeza dos sapatos, álcool gel nas mãos, todos os funcionários e alunos estarão de máscaras, teremos o distanciamento social, rotas para esse distanciamento. São muitas situações e muitas regras e normatizações, rodízio de alunos, né? Para que os alunos possam estar num ambiente o mais seguro possível. Aqueles que têm comorbidades, tanto funcionários quanto os alunos, podem não estar na escola, né? e usufruírem desse momento em casa, como aqueles pais que também não sentirem com segurança de mandar seus filhos para a escola, poderão optar pelo ensino em suas residências, que continuaram acontecendo no ensino remoto. A Secretaria Estadual de Educação não confirmou como está sendo feito o protocolo das escolas públicas, mas mantém ainda a previsão de que as aulas possam ser retomadas no mês de agosto. Júlio Rocha, para o TVU Notícias. A Agência Nacional de Energia Elétrica prorrogou para dezembro deste ano o prazo para cortes de energia elétrica de famílias de baixa renda que estão inadimplentes. Jorge Silva tem outros detalhes. De acordo com a ANEL, a proibição de corte de energia elétrica por falta de pagamento vale até o dia 31 de dezembro e só contempla consumidores que são beneficiados pela tarifa social de energia elétrica. Essa medida foi tomada desde o início da pandemia no país. Já para os demais consumidores e imóveis comerciais, o prazo se encerra no final deste mês. A partir de agosto, consumidores residenciais estarão sujeitos ao corte de energia elétrica caso permaneçam com uma ou mais faturas em aberto. Para quem está inadimplente, a Cozerne está oferecendo condições diferenciadas por meio do portal de negociações. Outros canais digitais podem ser acessados para que os consumidores tirem suas dúvidas. O número de teleatendimento gratuito é o 116 e está disponível 24 horas. Conversamos com o gerente de recuperação da receita da Cozerne, Gilmar Miqueias, que nos falou das condições de pagamento que a Cozerne está ofertando. Pensando em ajudar os seus clientes a evitar passar qualquer transtorno com a volta dos cortes de energia devido a faturas atrasadas. A partir do 1º de agosto, como determinou a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Cozerne vem desde maio oferecendo condições especiais para parcelamento em até 12 vezes no cartão de duas ou mais faturas. Tudo é feito de forma virtual e segura no site da Cozerne, de forma que o cliente tenha condições de manter suas faturas em dia e o fornecimento de energia garantido. A Receita Federal abre nesta sexta-feira às 9 horas a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2020. Jamília Nogueira tem mais informações. Aqui no Rio Grande do Norte, mais de 45 mil contribuintes devem receber a restituição do Imposto de Renda nesse terceiro lote. O crédito bancário totaliza um valor de pouco mais de R$ 68,9 milhões e será realizado no dia 31 de julho. Além de contribuintes não prioritários, foram contemplados nessa etapa os que entregaram a declaração até o dia 28 de março. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet no link Meu Imposto de Renda. Caso haja inconsistências, o contribuinte pode avaliar e fazer a autorregularização. A Receita disponibiliza ainda um aplicativo por onde também é possível realizar a consulta. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Caso o valor não seja acreditado, o contribuinte terá que contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento para agendar o crédito. Jamele Nogueira para o TVU Notícias. Há uma semana do fim do prazo, a reforma da Previdência Estadual segue parada na Assembleia. Com o prazo final vencendo no próximo dia 31 de julho, a governadora Fátima Bezerra fez apelo aos deputados estaduais para a aprovação do projeto da reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais. O tema polêmico correu o risco de não entrar em pauta em virtude das sessões atualmente estarem sendo realizadas de forma virtual. Porém, mesmo entrando na pauta, o tema já foi adiado três vezes por falta de quórum dos deputados. Em coletiva de imprensa, a governadora reforçou a necessidade da aprovação da PEC para o futuro das finanças do governo do Estado. Então, o que eu quero colocar aqui de maneira muito responsável é que na condição de governadora não vou me omitir de maneira nenhuma de fazer aquilo que precisa ser feito. Repito, a reforma da Previdência não é uma questão de vontade pessoal minha ou do atual governo. É uma obrigatoriedade. Por quê? Porque se até o dia 31, e eu quero deixar isso muito claro aqui, se até o dia 31, conforme reza a portaria da Secretaria Especial da Previdência, a proposta que nós encaminhamos à Assembleia Legislativa desde fevereiro, que diminui muito os impactos na vida do servidor comparada com a reforma do governo federal não for aprovada automaticamente, a partir de 1º de agosto, passa a vigorar as normas emanadas da proposta da emenda à Constituição à reforma do governo federal. e um dos impactos que isso traz mais danoso, por exemplo, é tratar os desiguais de maneira igual. Na medida em que, se não aprovar a proposta que está na Assembleia Legislativa, que o governo do Estado enviou, e tiver que o Estado aderir a partir do 1º de agosto por força de lei à reforma do governo federal, por exemplo, nós seremos obrigados a taxar todos os servidores de forma linear através de uma alíquota de 14%. Na Assembleia Legislativa, o governo do Estado conta atualmente com 13 votos, porém, precisaria de pelo menos mais dois para a aprovação da PEC da Previdência. Deputados da oposição, como o deputado Kelps Lima, do Solidariedade, não aprovaram uma convocação para reunião presencial com a governadora de forma privada para definir a votação do projeto. Aí a gente faz uma reunião fechada. Vamos supor que, de fato, a governadora nos convencesse, quem no mundo não ia acreditar que os deputados não se venderam? Quem? Reunião fechada? Presencial? Para quê? Qual a minha sugestão? E aí fazer justiça. O deputado Nelta acabou, me ligou e disse que a governadora faça uma reunião pública, online, transmissão pela TV, vamos debater publicamente. Agora debater com a senhora. Deputado aqui, a gente não vai aceitar estar levando um puxãozinho de orelha de pau mandado da governadora que está indo na imprensa achando que nos provoca. Não vai conseguir. Agora, se quiser ter um debate maduro, fazer como a senhora sempre fez, debater previdência publicamente. Agora, contradição é a cara desse governo. Líder do governo na Assembleia, o deputado Jorge Soares, do PL, defendeu a importância de se ajustar ao entendimento para que a matéria vá para a votação na Casa Legislativa. Já que esse bloco de dez deputados está aí representando parte dos sindicatos que não concordaram com a reforma da previdência, quais são os pontos que estão estrangulados, quais são os pontos que precisam ser mudados. Então, portanto, uma reunião importante, eu diria, histórica, um gesto de muita humildade por parte do governo, um diálogo construtivo nesse sentido para mais uma tentativa de construção desse sentido. Então, portanto, eu discordo da questão de que era um arapuca, de que era um jogo, de forma alguma não é esse o sentido. Na sessão plenária de hoje, o tema voltou a ser debatido entre os deputados. Porém, ainda não houve deliberação para o dia da votação da PEC da Previdência. Júlio Rocha para o TVU Notícias. Que a pandemia impactou diversos setores nós já sabemos, mas um dos mais afetados é o de eventos. Aimee Araújo conta como o setor está lidando com as dificuldades causadas pelo isolamento social. Dependente de aglomerações, atividades ligadas ao lazer são as mais afetadas pela pandemia. A constatação é de um levantamento feito em maio pela empresa de logística Cobli, que analisou a movimentação de veículos de pequenas e médias empresas de todo o Brasil. O setor de eventos era um dos que bebiam da aglomeração. 98% das empresas do setor foram impactadas, tendo uma média de 12 eventos cancelados por empresa de acordo com uma pesquisa feita pela Sebrae. De simpósios a festivais de música estão tentando lidar com a pandemia. Silvia Cereja, organizadora de eventos há 21 anos, nos conta um pouco mais sobre a situação atual. Olha, realmente, tanto no segmento de congressos, de seminários, como nos eventos de entretenimento e nos eventos sociais, o impacto foi muito grande. Nós somos os primeiros a parar e certamente seremos os últimos a voltar a trabalhar de forma plena. A maioria das empresas que trabalham com eventos estão, na verdade, se reinventando, buscando oferecer serviços novos, buscando trabalhar com eventos online, eventos híbridos e criar novos serviços. Como no meu caso, por exemplo, a gente vai começar a fazer uma coisa que há muito tempo a gente gostaria e até hoje não tinha começado, que é oferecer cursos online a partir da nossa experiência acumulada e da nossa experiência no ramo de eventos. Outra coisa que a gente tem feito é buscando aproveitar o tempo disponível para se capacitar, para reorganizar a empresa, para redesenhar os processos de trabalho e buscando ajuda principalmente com o Sistema S que tem oferecido algumas oportunidades gratuitas para o segmento de eventos e de turismo. O segmento de eventos atua em cadeia. Ele é responsável por 7 milhões e meio de empregos diretos, indiretos e terceirizados na economia nacional. A participação de pequenos negócios no setor somam quase 300 mil, sejam eles microempreendedores individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte e apresentam 95,4% do total de empresas do segmento. Então, não é difícil perceber que a pandemia afetou muito mais pessoas do que podemos imaginar. Silvia nos explica um pouco mais que consequências a situação atual nos trouxe. E as consequências realmente foram muito graves. Muitas empresas realmente em situação crítica. O setor de eventos abrange mais de 52 tipos diferentes de serviços, de naturezas de serviços diferentes. Então, fora isso, tem aquelas pessoas que trabalham temporariamente, os contratos temporários ou intermitentes, que são garções, decoradores, auxiliares de cozinha, montadores, eletricistas, floristas, os ASGs que trabalham nas empresas dos eventos, seguranças, manobristas. Então, assim, existe uma legião imensa, praticamente invisível, mas são aquelas pessoas que fazem a coisa acontecer. Os eventos se tornarem realidade, eles só são possíveis com essa gama muito grande de profissionais que estão ali dando suporte a toda essa cadeia de serviços. Então, o impacto realmente foi muito grande, foi muito sério e tem muitas empresas realmente passando muita dificuldade. Além de tentar se adequar à realidade online, o setor está apostando no resgate do drive-in, que é um local de serviço onde o cliente não precisa sair do carro para obter, o que é uma forma de voltar com os eventos respeitando o distanciamento social. Silvia fala mais sobre. O que os especialistas no Brasil e no mundo mais falam no momento é que, na verdade, a gente precisa observar as necessidades das pessoas e criar produtos e serviços que atendam a essas necessidades. Então, o cine drive-in, os festivais de música, os shows drive-in são uma excelente experiência, porque elas vão unir o entretenimento e o lazer a um ambiente seguro, a um processo seguro. Mas, a longo prazo, eu ainda acho que o cinema ao vivo ali com o seu grupo de amigos, o seu namorado, sua namorada, seu marido, eu ainda acho que esse formato presencial é o que fica. Com o retorno das aulas da UFRN de forma remota anunciado para o mês de agosto, alguns alunos têm se preocupado com a falta de equipamentos necessários. Uma aluna de artes visuais, artista, resolveu fazer uma campanha para a venda de suas obras e assim arrecadar o valor necessário para a compra de um computador. Os desenhos entalhados em madeira com referência a elementos da cultura popular indígena e negra em impressões únicas e totalmente artesanais. Esse é o trabalho de Darliane, uma jovem artista e estudante que desde cedo viu a arte como vocação. Eu sou aluna do curso de artes visuais da UFRN, faço arte desde muito cedo, de nova, decidi fazer o curso e hoje eu trabalho fazendo pinturas, estilografuras, desenhos, trabalho com madeira também e tem até um Instagram que é o Flash Art que é onde eu divulgo as minhas artes vendo e é o que eu faço atualmente. Com o anúncio da retomada das aulas à distância pela UFRN e sem computador, Darliane criou uma campanha. A venda da estilografura de Nossa Senhora Aparecida vai ajudar a adquirir o computador que ela precisa para acompanhar as aulas. Agora no mês de julho saiu a notícia da UFRN que a gente iria voltar às aulas remotas no semestre de 2020.1 como 2020.6 agora em agosto já ia começar só que eu não tenho computador eu não tenho como assistir às aulas está sendo bem difícil já esse semestre suplementar eu decidi fazer uma campanha eu comecei a vender uma estilografura de Nossa Senhora Aparecida pelo valor de R$40 para que eu pudesse juntar esse dinheiro arrecadar esse dinheiro para comprar um computador as vendas estão indo super bem graças a Deus estamos conseguindo vender eu digo estamos conseguindo porque eu trabalho com outra artista que é a Lulana Lira ela me ajuda bastante e a gente está conseguindo esse dinheiro para comprar esse computador possivelmente próxima semana a gente vai comprar e vai conseguir postar e agradecer a todo mundo que está ajudando a gente no mais eu acredito que tem muitas pessoas como eu que estão precisando de um computador e não sabem como voltar às aulas espero que a gente consiga e quem quiser conhecer mais o trabalho da artista e colaborar com a campanha é só acessar as redes sociais ou no telefone mesmo dela o TVU Notícias termina aqui enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19 você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no Youtube tenha uma boa noite e até amanhã Música 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 Legenda Adriana Zanotto